Esse é o Pavelinho Não chove mais em casa Vida sofrida, grandes batalhas Aprendeu a ser forte, não desistiu por nada E hoje a gominha tá adaptada Já não tem mais goteira Não chove mais em casa Tô bem ligeiro, com os enrustido Muitos são falsos, poucos são amigos Te dá um abraço, vem com um sorriso Toma cuidado, vigia menino Tô bem ligeiro, com os enrustido Muitos são falsos, poucos são amigos Te dá um abraço, vem com um sorriso Toma cuidado, vigia menino Esse é o Pavelinho Vida sofrida, grandes batalhas Aprendeu a ser forte, não desistiu por nada E hoje a gominha tá adaptada Já não tem mais goteira Não chove mais em casa Vida sofrida, grandes batalhas Aprendeu a ser forte, não desistiu por nada E hoje a gominha tá adaptada Já não tem mais goteira Não chove mais em casa Tô bem ligeiro, com os enrustido Muitos são falsos, poucos são amigos Te dá um abraço, vem com um sorriso Toma cuidado, vigia menino Tô bem ligeiro, com os enrustido Muitos são falsos, poucos são amigos Te dá um abraço, vem com um sorriso Toma cuidado, vigia menino Tchau Toma cuidado, hoje a dia Vamos lá Tchau Obrigado.